Olá, sou Mariselma, técnica de campo do projeto Bahia Produtiva pela Unicats Bahia. Esse é mais um vídeo do programa de ajuste metodológico de continuidade do serviço de assistência técnica. Nessa videoaula de hoje, iremos fazer o bife empanado usando a casca da banana. Para fazer esse bife empanado, iremos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de rosca, 1.5 pimentão picado, 1.5 cebola picada, 2 ovos, 1 colher de tempero pronto, que a gente mesmo faz em casa, tempero natural. Aqui tem alho, cominho, corante, 5 bananas da prata, 1 xícara de água, água filtrada, em um recipiente. E agora, vamos para a segunda parte. Então, as 5 bananas da prata, iremos lavar em água corrente, essa banana, bem lavada, para tirar o máximo de alguma pureza que tenha. Vamos lavar bastante, infeligar assim, não é aquele lavar e de botar, não. Interessante que faça uma lavagem bem adequada. Lavar essas bananas. Após lavada essas bananas, vamos... Vamos... Retirá-la... Retira... A banana, a casca da banana, aqui... Com a ajuda da faca, a gente retira para tentar deixar ela... O máximo inteira... Corta assim a ponta... Consegue... Retirá-la... Corta a ponta... Tentar deixar o máximo inteira essas cascas de banana. Tentar deixar o máximo inteira essas cascas de banana. Pronto. Aí, após retirar as cascas da banana, a gente vai estar... Fazendo um processo muito importante. Cortar... Se ficou alguma ponta... Corta essa ponta... Abre a casca da banana... E limpa... E limpa... Esses fiozinhos... Ó... Limpa bastante... Esses fiozinhos que ficam... Ó... Teremos uma casca mais alta... Divide em duas... Na próxima... Corta essa ponta da banana... Aí, consegue... Limpar... Essa sobra aqui... Esses fiozinhos... Fazer a retirada... Ó... Total... Dos fios... Que vai sobrar... Ó... Como fica... Continua... Interessante... Dividir em duas a casca... O entrei... Para não ficar muito... Para não ficar bifes grandes... Faz esse processo em todas... Outra ponta... Outra ponta... Essa vai ser uma alimentação alternativa... Muito saudável... Você vai fazer... Você vai fazer o bife empanado... Com a casca da banana... Tirar... Esses fiozinhos... Aqui... Lavada... A casca da banana... E... Tirar as sobras... Dos fiapos... Que ficam... Na casca... Vamos para o próximo passo... Então... Agora... Após... Ter cortado... A banana... Tirada a casca... Lavada a casca... Em... Água corrente... Retirado... As sobras de fio... Então... A gente vai... No recipiente... Com... Uma xícara de água filtrada... A gente vai temperar essa água... Com uma colher de tempero... Tempero seco... Aqui tem alho... Cominho... Corante... Vou estar temperando... Essa... Xícara... De água filtrada... Misturar... Para ela... Dissolver aqui... Então... A gente vai colocar... Essas cascas de banana... Que serão nossos futuros... Bifes empanados... A gente vai estar colocando... Para... Descansar... Nessa... Água... Filtrada... E temperada... A gente vai estar colocando... E deixando aqui... Por 20 minutos... 20 minutos... A gente vai deixar essa... Essa... Casca de banana... Descansando... Que aí... Ela vai conseguir... Apurar o tempero... O sal... Né... Vai apurar esse tempero... Ficar a gosto... Bem... Deliciosa... A casca da banana... Vamos aguardar aqui... Por 20 minutos... Então... Esse agora... É o terceiro momento... O momento de... Empanar... A casca de banana... Vamos precisar... Daqueles dois ovos... Dar uma leve batida... Dos dois ovos... Dos dois ovos... Só para eles... Misturar... Após essa leve batida... A gente vai... Pegar as cascas de banana... O que foi feito? Foi cortada... Lavada... Em água corrente... Deixada nesse recipiente... Com uma xícara de água filtrada... E... Uma colher de tempero... Tempero seco... A seu gosto... Né... Por... 20 minutos... Agora a gente vai fazer o processo de empanar... Já tira da água... Ó... Já tira da água... Já começa o processo... Passa na farinha... De trigo... Duas xícara de farinha de trigo... Passa na far... Deixa ela bem... Passa na farinha de trigo... A gente passa na farinha de trigo elas... Já diretamente da água para a farinha de trigo... Não deixa... Escorrer... Não... Empana inicialmente com a farinha... Ó... Ó... Um processo simples, mas tem que ser feito bem detalhado para empanar totalmente, não ficar uma parte, empanar totalmente a casca da banana, após ter empanado a banana na farinha de trigo, passa no ovo batido e aí já passa na farinha de rosca já temos as cascas empanadas, mesmo processo, passa no ovo e na farinha de rosca colocar no recipiente faz esse processo em todas as cascas, deixar ela bem empanada e aí e aí então finalizado o processo de empanar onde a gente passou inicialmente a casca da banana na farinha de trigo depois nos dois ovos batidos depois na farinha de rosca empanamos então agora a gente vai levar esse recipiente com essas cascas de banana empanada ao forno por volta de 30 minutos no forno médio e daí a gente vai estar finalizando o nosso prato, o bife empanado com casca de banana e aqui temos o resultado do bife empanado feito com a casca de banana, onde empanamos esse bife, essa casca de banana, levamos ao forno e após 25 minutos a gente tem o resultado é uma porção é uma porção, fizemos uma porção que dá para 5 pessoas no almoço é um alimento nutritivo gastamos nessa porção de bife empanado feito com casca de banana 4 reais e 80 4 reais e 80 é um alimento muito nutritivo e pode se estar fazendo aí para consumo da família e para comercializar também né, para os adeptos os veganos é renda também então assim a gente finaliza com essa receita tão positiva e agradável e nutritiva vamos lá